A Michelle falou, Vivi já editou, pegue seu chifrinho, esquente um pouquinho E aí, gadaiada, vocês viram que teve evento do PL Mulher? Teve, vocês não viram não, mas eu vi o vídeo completinho, tintim por tintim E sabe o que acontece, né? A Vivi vai pegar só aqueles melhores momentos pra mostrar pra você E o primeiro momento que eu quero mostrar pra você aqui é ela fazendo críticas à Lula Falando sobre a violência contra a mulher, ouça bem o que ela disse Não tem nenhuma ação boa pro governo? Aponta uma ação boa pro governo, feminino aumentou Viu aí? O que ela esqueceu de falar, o restinho da frase que ela esqueceu de falar, que ela tá um pouquinho esquecida A Janjinha já tinha falado ontem, viu? É, Janja ontem falou sobre o assunto Vamos ver o que Janja já respondeu antes dela falar? Bora ver aí A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, disse que o Brasil é um país que ainda enfrenta muitos desafios Pra combater a violência contra as mulheres Ela também lamentou o número de feministas Janja criticou as regras que permitem que brasileiros tenham porte de... É, gadaiada, simples assim, falar é fácil, né? Mas aí fica esquecendo o que já passou A gente não esquece não, a gente tá aqui pra lembrar todos os minutos, viu? Beijinho no chifre, um beijinho cor-de-rosa Tchau, 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 tchau Tchau.